Moradores do Jardim Zara, zona leste de Ribeirão, reclamam da situação da rua Antônio Zanelato. Ela está completamente esburacada. A prefeitura já foi comunicada, mas nada foi feito até o momento. Então vamos ao Jardim Zara, onde Samuel Santos está ao vivo. Samuel, uma boa tarde pra você. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Buraqueira se espalha pela cidade e aqui no Jardim Zara não é diferente. Um dos principais trechos aqui, um dos mais precários é aqui na rua Antônio Zanelato, bem na esquina aqui perto da igreja Nossa Senhora dos Anjos. Olha quantas crateras, num curto espacinho aqui, o asfalto praticamente já se foi, várias pedras, a água que desce da enxurrada ou da água que vem das casas acaba empossando e alguns moradores chegaram a tomar medidas drásticas. Olha só, colocaram até cimento para eles próprios tentarem amenizar o problema de quem passa aqui, seja de carro ou seja de moto. Vou conversar com o Marcos, morador aqui bem pertinho, estava passando de moto, viu nossa equipe e quer demonstrar toda a sua revolta, né Marcos? Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Então, Samuel, você vê isso daqui, já teve até bolo de aniversário aqui, porque faz mais de ano esse problema aqui e os transiuntes, os automóveis, você vê a insegurança que é isso daqui. O pessoal veio fazer o recapiamento das vias onde passa o ônibus circular, o pessoal deixou, teve a capacidade de deixar os equipamentos deles aqui, as máquinas, os caminhões, pernoitando aqui em cima de tudo isso daqui e não foram capazes de solucionar isso daqui, tipo assim, já estavam aqui no local e não tiveram a capacidade de arrumar, tá vendo? Então, a gente sofre com tudo isso daí todos os dias. A gente tem que desviar, tá vendo? A gente tem que desviar o caminho, passar lá por baixo pela escola, lá para poder sair desse buraco por causa dessa insegurança que está aqui nesse local aqui. Marcos, dois anos assim já? É, já está aí um ano e meio para dois anos aí que é essa situação aqui, e eu não sei como que eles fazem esse apanho, né, para poder fazer essa manutenção, mas dois anos alguém já deve ter passado aqui e visto essa situação, já era para eles terem resolvido isso, né? O que vocês acham engraçado é que a prefeitura recapiou outras ruas aqui na região? Exato, recapiaram as ruas onde passam os circulares, e no caso, igual eu falei para vocês, eles posaram aqui, pernoitaram com o equipamento deles aqui e não foram capazes de solucionar esse problema para nós aí. Agora, já viu muito prejuízo aqui, acidente, pneus furados? Com certeza, queda, né, de motociclistas, carros que passam e perdem algumas peças, pneus furados, isso é quase todo dia. Ok, Marcos. Essa situação aí. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Como vocês viram, prejuízo muito grande, cobramos a prefeitura e eles prometeram enviar uma equipe do setor responsável para analisar o que pode ser feito aqui nos próximos dias. Eu volto com você, Pusse. Buracos e mais buracos, hoje Jardim Zara, Samuel Santos ao vivo na Zona Leste. Obrigado, Samuel. E aí E aí